Música Boa noite. Ele é reconhecido internacionalmente como um dos mais importantes poetas brasileiros. No circulador do Roda Viva está Haroldo de Campos. Música A letra, a forma, a linguagem, o imaginário da poesia nas mãos do poeta, ensaísta e tradutor Haroldo de Campos tem as marcas da beleza e da transgressão. Haroldo, o irmão Augusto e Décio Pignatari são pontos cardeais do concretismo. O movimento mudou o panorama poético e literário brasileiro, resgatando talentos como o de Oswald de Andrade, Pagu e Gregório de Matos, colocou a revolucionária poesia russa de Mayakovsky sob luz tropical e trocou as temíveis traduções pelas transcriações, fossem do inglês, grego, hebraico, japonês ou chinês, um jeito de encurtar distâncias entre ideias, ritmos e a interpretação. Tsuqui, lua, violeta invade o branco cinza da lua, semiluna o azul no amarelo da lua negra, branquiluna, barca lua vermelha, tomiotaki em luara o papel. Na noite, Nankim, Atenim, vórtice de plumas, dança. Haroldo de Campos, sempre na companhia do irmão, se aventurou pelas linhas e desenhos da poesia concreta no início da década de 60. A revista Invenção era o canal de vanguarda. Numa época de arte popular, os poetas acabaram taxados de elitistas. Coisa de fala, sacarinando, dançarinando nos lábios aflorados, nos entre lábios, nos entreflor lábios, farfalhando fala, farinando fala, sim, mas agora abaixou, não, o som. Galáxias é uma das obras mais conhecidas de Haroldo de Campos. Próxima da prosa e com tintas barrocas, demorou 13 anos para ser escrita, quando reeditada, veio acompanhada de um CD. Fragmentos de galáxias se tornaram populares na voz de Caetano Veloso e nas lentes do cineasta Júlio Bressani. Vai canção, vai com gana, a Diana se engana. Vai canção, vai com gana, a Diana se engana. E diz que não se engana quem semana a semana, sem fé nem esperança, faz poupança de amor. Haroldo de Campos é um destes gladiadores que aniquilam o tédio fazendo revoluções. Lançando arte em novas perspectivas, brinca no vazio ou em espaços repletos de referências cotidianas. Um Haroldo em campos de poesia, de espelhos e da vulnerável utopia. O azul é puro, o azul é pus, de barriga vazia. O verde é vivo, o verde é vírus, de barriga vazia. O amarelo é belo, o amarelo é bile, de barriga vazia. O vermelho é fúxia, o vermelho é fúria, de barriga vazia. A poesia é pura, a poesia é par, de barriga vazia. O dia em tempo de fome, fome em tempo de poesia. Bem, para entrevistar o poeta Haroldo de Campos esta noite, nós convidamos o jornalista Leão Serva, que é diretor executivo do Jornal da Tarde. O diretor de teatro Gerald Thomas. O escritor e professor João Alexandre Barbosa, professor de literatura comparada da Universidade de São Paulo, o poeta Cláudio Vilha, o jornalista Rinaldo Gama, editor da revista de literatura do Instituto Moreira Salles. E o poeta Augusto Massi, professor de literatura brasileira na USP e colaborador da Folha de São Paulo. O Roda Viva é transmitido em rede nacional com 150 outras emissoras de 21 estados brasileiros. Você também pode participar desse programa, encaminhando suas perguntas aqui para o poeta Haroldo de Campos, através do telefone 252-6525. Repetindo para você, 252-6525. Se você preferir o fax, use o número 874-3454. 874-3454. Boa noite, Haroldo. Boa noite. É uma honra para o Roda Viva recebê-lo aqui esta noite. Muito obrigado. Uma grande satisfação minha também. E, Haroldo, você está na, vamos dizer assim, na militância literária. Há mais de 40 anos. Você conseguiria fazer uma síntese para nós do que você acha que mudou? O que é diferente na literatura brasileira dos anos 50 para cá? Melhorou, piorou? Temos mais poetas, temos menos poetas, temos mais leitores, menos produção? É difícil dizer isso de uma maneira comparativa, porque, de fato, essas realidades eram diferentes. De fato, eu estou há 46 anos na janela, como se diz. Eu editei, eu publiquei meu primeiro livro no ano de 1950. É um livro composto de poemas escritos em 48 e 49, portanto, da minha juventude. São primícias da minha juventude. Eu tinha, portanto, nasci em 29 e tinha 21 anos quando publiquei o livro com poemas escritos entre os 19 e os 20 anos. Agora, naqueles anos 50, evidentemente que o contexto literário era mais restrito, era mais... não havia uma série de veículos de mídia que permitiam uma difusão, assim, e termos muito mais acelerados da informação. Mas havia também uma característica muito interessante, é que era uma época de crítica militante muito ativa. Basta dizer que na época em que eu comecei a publicar livros, o meu primeiro livro, Alto do Processo, recebeu críticas, entre outros, de Sérgio Millier, Osmar Pimentel, Pérez José da Silva Ramos, Sérgio Buarque de Holanda, que fez uma crítica muito interessante, e vários outros. Quer dizer, havia uma época de revistas literárias, de jovens, e uma época de crítica militante, o José Geraldo Vieira, que escrevia na Folha de São Paulo. Enfim, era um momento que não mais se reproduz, porque hoje essa crítica, que se fazia naquela altura em jornais, se faz muito em revistas, sobretudo em revistas universitárias. E o jornalismo de tipo literário virou um jornalismo de tipo cultural, quer dizer, que amplia o seu marco de horizonte para dar conta de outros fenômenos, desde a música popular, a música erudita, cinema, etc. Então, nós estamos num momento que, onde, vamos dizer, aquela densidade mais tipicamente literária, órgãos característicos da época, por exemplo, era o suplemento literário do Estado de São Paulo, dirigido pelo Déstia Almeida Prado, que era um marco, aquele suplemento. Quando, na polícia concreta, foi o famoso momento do Jornal do Brasil, que foi articulado pelo saudoso e queridíssimo amigo Mário Faustino, pelo jornalista e poeta Reinaldo Jardim. Então, o modo de ser daquele período era mais intensamente literário e os jornais publicavam matéria ensaística com muita frequência. Posteriormente, houve várias modificações. Houve um momento, por exemplo, na época do Folhetim, por exemplo, da Folha de São Paulo, e na época do Cultura, na sua fase do Nilo Escalço, por exemplo, já sucessor do Déstia Almeida Prado, do Sábado Magal, etc., em que ainda se continuou a publicar um jornalismo literário de tipo ensaístico, com ensaios de mais folhas, etc. Mas isso acabou sendo o fim de uma etapa. Eu gostava muito desse período, porque eu colaborava muito nos vários suplementos. Mas tenho que reconhecer que as coisas mudaram. Hoje o ritmo é diferente. Hoje as revistas universitárias e outros tipos de revistas ficaram mais reservadas para essa ensaística e o jornalismo se transformou em um jornalismo de serviços informativos. E, ao mesmo tempo, a ideia de cultura abrangiu coisas muito mais amplas. Por exemplo, o fenômeno da música popular, onde nós temos, vamos dizer, compositores que são também, além de excelentes compositores e cantores, letristas, poetas, exímios, como é o caso do Caetano, como é o caso do Gil e outros muitos. Agora, do ponto de vista da emergência de novos poetas, eu não creio que estejamos, no momento, numa fase ruim da poesia brasileira. Ao contrário, eu vejo jovens talentosos, muito talentosos, em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais, na Bahia, em Curitiba, não é verdade? E boa parte desses jovens, pelo menos aqueles que eu considero os melhores poetas e os mais talentosos a nível de ensaio, de tradução, e isso eu digo sem sectarismo, talvez seja realmente também uma questão da minha opção pessoal, mas são aqueles que, de uma maneira ou de outra, passaram pelo serviço militar da poesia concreta, que para a literatura brasileira está um pouco como o cubismo para a pintura. Eu não sei se era o Hemingway que dizia isso, quer dizer, alguém que não tenha passado, um pintor que não tenha passado pelo cubismo, pelo menos aprendizado de rigor, merece mais a nossa piedade do que a nossa estranheza. Agora, você usou a expressão militar e muitas vezes, digamos, o movimento concretista, os militantes da poesia concreta são acusados de um certo sectarismo, embora você tenha dito que estava procurando não ser sectário. Mas há uma ideia de que se formou em torno dos poetas concretos uma tribo, vamos dizer, ou uma seita. Ao mesmo tempo, os três, digamos, bispos desse movimento não se consideram mais concretos. Você costuma dizer que passou por isso e etc. Quer dizer, essa seita tem bispos que já não são mais concretistas? Como é que é esse relacionamento desses jovens com o concretismo? Bem, todo o movimento de vanguarda, isso não é característico da poesia concreta brasileira, há um certo momento, em primeiro lugar, tem que ser um movimento coletivo. Ele tem que haver, nesse movimento, uma redução da personalidade individual de cada um dos poetas ou escritores engajados nesse movimento, ou pintores, em prol de uma linguagem comum. Na verdade, uma linguagem que acaba caracterizando o surrealismo, o dadaísmo, o futurismo russo, o futurismo russo, e assim foi com a poesia concreta. Nesta fase inicial de lançamento, onde o projeto é coletivo, no caso da poesia concreta, se desejava chegar a uma espécie de poema quase que uma desaparição elocutória do eu, um poema anônimo total, o que, no nosso caso, está representado no meu quarto, no nosso escritório, no Aiganas, aqueles poemas minimalistas, a vão da letra, que o minimalismo como tendência surgiu muito depois, surgiu na área da música e da pintura. Então, naquela altura, havia realmente um espírito de grupo muito forte, a gente fazia proselitismo, a gente estava realmente regimentado, na verdade, havia embates, polêmicas, havia defecções, quer dizer, logo que foi lançada a polícia concreta, pouco depois vem o neoconcretismo de efêmera duração, depois o Ferreira Goulart parte para a experiência que eu chamo de... é um gidanovismo brasileirado, eu digo, o gidanovismo é um neorrealismo, não é o neorrealismo confundido, é, vamos dizer, é o realismo socialista implantado pelo fâmulo de Stalin, Zdanov, na verdade, como dogma, e que infelicitou a literatura em todas as partes onde se implantou, porque foi transformado em linha oficial do partido, divulgado em escala mundial, e era, evidentemente, um movimento onde tudo aquilo que tivesse um cheiro de vanguarda de experimentação era considerado como uma decadência burguesa. Nesse particular é engraçado porque é muito parecido o que aconteceu com a visão que na União Soviética, na época de triste memória, na época staliniana de triste memória, que a condenação dos chamados artistas decadentes era muito semelhante àquela que se fez durante o pedido nazista para os chamados artistas também degenerados. Os estilemas decadentes, degenerados, cosmopolitas, envolvendo geralmente a impugnação do judeu, o judeu era, por definição, o apáter, a raima do osso não tinha apáter. Então, o cosmopolitismo, a pesquisa formal, tudo isso era um índice de decadência. E, evidentemente, essas coisas só acabaram por desaparecer totalmente com o fim do comunismo real, deste comunismo que foi pervertido pelo autoritarismo e pela brutalidade do georgiano Stalin. Agora, é para nem falar do que aconteceu na Itália fascista e na Alemanha nazista em relação aos artistas novos. Agora, no Brasil, isso teve, evidentemente, outras ramificações, houve conjunturas históricas específicas e, em um momento determinado, esse neos de danovismo ocorreu no chamado violão de rua, no CPC. Quer dizer, o poeta Ferreira Goulart, que tinha estreado, estreado não, ele já tinha um livro anterior, mas cujo livro importante foi A Luta Corporal, e que se associou a nós, convidado pelo governo Augusto na primeira exposição nacional de política concreta, que ocorreu em dezembro do ano de 1956, há 40 anos, portanto, depois de passar para uma fase subjetivista, surrealista, expressionista, do neoconcretismo, ele passa ao violão de rua, abandona a vanguarda, na verdade, por um largo período. Hoje, volta retrospectivamente a valorizar aquela fase do seu trabalho, considerando que foi realmente um equívoco essa tentativa de fazer poesia revolucionária em gabinete, infiltrando boa consciência e literatura de Cordel. E era errada de todos os lados. Primeiro, que não infiltrava boa consciência nenhuma. E, segundo, porque os artistas populares, os cantores populares, eram muito mais criativos, muito mais inventivos do que os burocratas de gabinete, ainda que, como tais, que entre eles estivessem poetas bem dotados, mas que reduziam o seu trabalho e alguma coisa assim extremamente elementar e caritativa, que não deu em nada. Depois disso veio a polícia prática, veio a polícia processo, houve uma série de defequções. Então, eu diria que nesse movimento coletivo arregimentado para a luta em defesa de determinadas ideias de renovação, que no nosso caso era pensada em termos gerais, não era só na literatura, nós pensávamos desde o início na música, nós pensávamos no cinema, nós pensávamos na pintura, nosso trabalho nasceu colegado aos pintores do Grupo Ruptura, com o Valdemar Cordeiro à frente, aos músicos, primeiro aos músicos eruditos, tanto internacionais como brasileiros, ligados, muitos deles, à Escola Livre de Música criada em São Paulo pelo maestro Kiel Reuter, e, posteriormente, houve uma associação muito feliz com a música popular, por uma questão de congenialidade, de afinidades eletivas. Agora, realmente, na fase de militância, na fase de combate, o movimento tem um aspecto sectário, isso é inlegável. Eu vou aproveitar um pouco isso que você acaba de traçar no final da sua fala, dessa congenialidade com diversos campos, diversas áreas das artes e do saber, e lembrar que uma coisa interessante, pelo menos para mim, na sua atividade, é da coexistência, que é uma característica do poeta moderno, da coexistência do poeta, do tradutor e do crítico. E eu gostaria, então, de levantar um problema apenas em cada uma dessas áreas. Eu gostaria que você falasse um pouco do ponto de vista, ou do seu ponto de vista como poeta, da sua inserção na tradição brasileira, quer dizer, na tradição modernista e pós-modernista. Porque há um traço que poucas vezes é salientado no sentido de que há um primeiro momento, e você acaba de dizer isso, que é uma esteira do concretismo, especificamente, que é aquela esteira verbo e voco visual, e depois um retorno a um... O Regio Chateau, que é aquele crítico norte-americano, falando do Valéry, ele dizia que há no Valéry um sportsman e um barbarian, quer dizer, há o que trata, o que joga com a linguagem, e aquele que já no fim da vida resolve abrir a sua poesia aos acontecimentos do mundo. Isso também acontece na sua poesia, quer dizer, recentemente, você fez alguns textos de... Você sempre lembra o Mayakovsky quando você se refere a eles, mas eu acho que é mais do que isso, quer dizer, textos de abertura política, para a política, abertura para a política e em defesa de marginalizados, quer dizer, então, na sua poesia também é isso. Como tradutor, eu gostaria de te fazer só uma questão, é que quando eu, quando você me convidou para escrever o prefácio do Signância Quasicelo, isso em 1979, uma das coisas que mais me chamou a atenção no livro é que o livro envolvia a tradução de Dante, mesmo que isso não estivesse dito, e foi o que eu procurei explorar um pouco no meu prefácio. Então, eu quero te perguntar o seguinte, as origens do teu interesse mais específico sobre tradução estão naquele ensaio que você apresentou no Congresso da Paraíba em 1962 sobre Odorico Mendes ou ele precede, quer dizer, é o interesse que precede a isso, está nas primeiras obras já esse interesse. Há uma consciência da tradução. Eu diria mais ainda para citar um artista da nossa língua, o Fernando Pessoa, num pequeno texto chamado Considerações sobre a Poesia Moderna, o Fernando Pessoa diz o seguinte, no mais pequeno poeta deve haver alguma coisa por onde se nota que existiu Homero. Quer dizer, essa consciência da tradição e da tradução da poesia que se faz quase que perpetuamente. Então, eu te perguntaria se esse interesse já está no alto do processo, logo lá no início ou é posterior ao ensaio sobre o Odorico Mendes. E, finalmente, o crítico, que eu acho que é um traço importante na sua atividade crítica e é evidente. Todas as vanguardas operam nesse sentido de fazer os seus precursores, como dizia o Borges. E é assim, quer dizer, a vanguarda surrealista fez os seus precursores, descobriu, redescobriu o Lothré-Amon e o Rimbaud, como o Eliot tentou rever os metafísicos ingleses. Então, há esse traço de reivindicação na vanguarda, de reivindicação, reivindicatório, esse traço reivindicatório por onde se revela o amor mesmo, a polêmica, a nunca escrever ensaios que não tenham um adversário, mesmo que esse adversário não seja explicitado. E isso levou à vanguarda a releitura, a releitura da tradição brasileira. Portanto, eu acho que a crítica que você faz é uma crítica que se dirige, sobretudo, à história literária. A releitura de Sousandrade, a releitura de Alencar, de Gregório, do próprio Dorico. Quer dizer, esse traço ligado à história literária que me parece muito forte. Então, eu gostaria que você refletisse um pouquinho sobre isso, quer dizer, sobre a própria ideia da história literária que eu vejo sempre no seu caso e no caso também do Augusto como adição e não subtração. Eu nunca vi vocês falarem de um poeta que devesse deixar de existir na série brasileira, mas tinha que se acrescentar a alguém. Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre isso. Bem, esta pergunta do meu querido amigo de alguns anos, João Alexandre, me permite em um primeiro momento concluir a resposta que eu ainda fiquei um pouquinho devendo ao Leão Serva e eu quero sintetizar rapidamente. Augusto, Décio e eu fomos durante um determinado período, era uma maldadezinha que no fundo era até inofensivo, até agradável da geração de 45 que em relação a qual nós representávamos uma posição antagônica que nós dizia um dos poetas dessa geração que nós éramos uma espécie de trigênios vocalistas, como se nós fôssemos uma trindade, três pessoas que na realidade fossem muito homogêneas e que se se tridividissem para efeito de determinadas posições. De fato, isso havia uma grande solidariedade entre nós todos, eu sou Augusto e eu sou os irmãos, mas havia diferenças muito grandes. Por exemplo, o Augusto é um temperamento intersemiótico, ele sempre teve três dimensões, uma dimensão voltada para o verbal, uma forte dimensão voltada para a música, ele é um musicólogo, além de crítico literário, de poeta, e também uma grande habilidade para o desenho, para o design. Hoje, o Augusto projeta o livro dele desde a capa. Houve um momento, inclusive, na nossa adolescência, quando tivemos que optar entre o clássico e o científico, o Augusto, a primeira opção dele foi o científico, depois desistiu e continuou no clássico. O Décio Pinhatari é uma pessoa também que tem duas dimensões muito fortes nele, aquela dimensão verbal e a dimensão plástica, porque ele é uma pessoa que é um designer, ele é um... acidente de comum do trabalho da propaganda, não apenas no verbal, mas na invenção visual. Ele teve a oportunidade de partilhar de um ateliê com o Fiaming junto ao Volpe. Ele tem também um trabalho pessoal de pintor, não de pintor com a preocupação de se apresentar como tal, mas que é uma dimensão dele que ele explora. Então, quer dizer, na postura atual, diremos, o Augusto, por exemplo, talvez seja aquele que esteja mais perto do programa inicial da poesia concreta, embora muito distinta seja a produção dele atual, porque hoje ele está contando com elementos que na época não existiam. Ele pode fazer holografia, ele está trabalhando diretamente com o computador, ele está fazendo poemas de animação, na verdade. Eu diria que, nesta vertente, entre os jovens, talvez o artista mais dotado seja o Arnaldo Antunes. E o Augusto mantém essa interesse. A poesia dele realmente é uma poesia extremamente inventiva neste campo, mas é uma poesia tão pessoal que só ele e outras pessoas de sensibilidade até certo ponto semelhantes, como é o caso do Arnaldo, que tem uma boa formação literária, é músico e tem uma grande imaginação visual, podem desenvolver-se neste campo. O Décio tem também uma componente de projador, de projador no sentido estrito, não no meu caso, em que a prosa, no caso das galáctias, que a prosa está muito rente da poesia, e na verdade é uma experiência de limites. Na verdade, hoje eu considero as galáctias um largo poema em 50 canos. Agora, eu, de fato, pusia concreta no sentido estrito do movimento concretista, eu não faço desde os meados da década de 60. Eu comecei a escrever as galáctias, que é uma experiência de proliferação barroca, em 63. Foi mais ou menos nessa época que eu terminei de publicar os meus poemas estritamente concretos. Então, eu diria, eu defendo uma posição que é minha, não é necessariamente nem de Augusto nem do Décio, eles terão outras posições, não pode ser, então, generalizada, mas eu defendo a posição que explicitei num longo trabalho publicado na Folha de São Paulo há um tempo atrás, que foi uma comunicação que eu fiz num congresso em homenagem aos 70 anos de Otávio Paz, no México, que é um trabalho onde eu proponho a ideia de uma poesia pós-utópica. E digo que eu passei do concretismo no sentido estrito, do poema concreto como experiência de limites, à ideia de concreção, uma ideia de que todo poeta digno desse nome, de qualquer literatura e de qualquer período literário, ele sempre será um poeta da concreção, porque ele é obrigatoriamente levado, se ele é realmente um poeta, a lidar com a materialidade dos signos com a parte verbal, com a parte verbal, sonora, gráfica, ou o que seja, mas ele tem que lidar com a materialidade da linguagem. Na verdade, não há um poeta importante, digno desse nome, que não faça isso, porque um poema que não lide com a materialidade da linguagem, ele não será poema, ele será uma confissão respeitável, um documento, não será poema. É o que diz o Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor, ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera ser. Por quê? Porque a dor, quando ela passa a ser poema, ela não é mais dor, ela é a dor fingida, é a dor ficta, é a função fictiva que está ligada à função poética da linguagem que faz com que aquilo se converta em poema. Não é verdade? Porque há outras pessoas que têm emoções extremamente respeitáveis, mas não são capazes de configurá-las em palavras, é isso que distingue o poeta. E para mim, hoje, Camonjo é um poeta concreto, não concretista, concreto, Romero é um poeta concreto, e você me dirá, mas isso é uma sacada, completamente destituída de lastro, eu estou dizendo isso com base na minha experiência de tradutor, de tradutor das mais diferentes literaturas. Para traduzir criativamente um texto, para responder aquilo que no texto existe em todos os parâmetros de forma significante, ou seja, de forma quase que imantada de semântica, porque a mínima articulação fônica num poema é carregada de semântica, é preciso realmente que o tradutor seja atento de uma maneira extremamente concentrada nesse nível da concretude linguística. Senão, o que acontece é o seguinte, ele, ao invés de fazer a reinvenção do poema, ele transforma o poema numa prosa banal, e é o que dizia o Valéry, põe o poema num esquife, ao invés de traduzi-lo. Então, essa é a resposta que eu completo a sua. Então, eu, a minha postura, que não é necessariamente a postura do Augusto do Odesso, é aquela que eu hoje faço uma poesia da concreção, que eu chamo de pós-utópica, porque a utopia, para mim, está ligada ao momento coletivo da vanguarda, que também é um momento ideológico, que está ligada. A vanguarda não é só uma postura estética, é uma postura política. Nós fazíamos uma poesia pensando numa linguagem geral para um país mais justo. Foi nos anos 50, não se esqueça que havia uma metáfora epistemológica, que era Brasília. E é claro que os nossos detratores sempre dizem, bom, os poetas concretos são a expressão do desenvolvimentismo juscelinista. Só que nós éramos muito jovens. Eu só vi o Juscelino, o Nonô Pé de Valsa, assim, através de jornais. O artista, a arte do governo Juscelino não era a poesia, como todo mundo sabe, era notório, era arquitetura. E o artista predileto dele não era nenhum poeta, era um comunista extremamente respeitável, Niemeyer, um grande arquiteto, arquiteto de projeção internacional, que sempre acompanhou o Juscelino desde a prefeitura de Belo Horizonte, mostrando nisso como o Juscelino, que era um liberal, um liberal, um homem de centro, aberto, era capaz de conviver ideologicamente com ideias diferentes da dele e com a extrema abertura do espírito. E só vai essa coexistência, essa convivência criativa, esse espaço de criatividade que o Juscelino abriu para a obra do Niemeyer, que redundou em coisas como Pampulha, como Brasília, etc., é a documentação recíproca da capacidade de um grande estadista e de um grande arquiteto de um convívio aberto, plural, sem restrições ideológicas. Agora, a coisa concreta não tem nada que ver com o desenvolvimento de um juscelinista, porque simplesmente não havia essa conexão. O que havia, sim, era um momento histórico, era um zeitgeist, o espírito do tempo, e Brasília era uma metáfora epistemológica de um certo Brasil que estava, num momento, inclusive, incorporando mais gente ao processo democrático. Nunca houve, que eu me recorde, um momento democrático. Eu nasci em 1929, formei ele em direito em 1952, e nunca vi um momento, por exemplo, vivi o pregresso da ditadura Vargas, e nunca vi um momento de tanta abertura democrática como no governo do Juscelino. Não à toa, nas últimas eleições, tanto o Fernando Henrique Cardoso como o Lula fizeram sempre referências muito positivas ao exemplo do Juscelino. Bem, isso somente para fixar a coisa. Agora, quanto ao problema que coloca o João Alexandre, eu diria o seguinte, eu sou uma pessoa que, para mim, tudo é definido em torno da minha opção de poeta. Por ser poeta, eu comecei a pensar sobre a poesia, eu comecei a estudar línguas, pensando em ampliar o meu horizonte de leitura, incorporando outros poetas e seriam, incorporando a lição de outros poetas à minha possibilidade de expressão. E isso veio desde sempre, embora a minha atividade de tradutor, como tal, ela tenha começado em termos conscientes na tradução do Paulo. Eu publiquei antes algumas traduções, mas aquela que foi a marcante foi essa tradução de Cantos do Ezra Palme feita por Augusto X. O meu primeiro artigo teórico sobre o assunto foi esse comunicado de 1962 num congresso de crítica da Paraíba. Daí vem tudo. Inclusive, eu nunca vi a vanguarda como uma coisa iconoclástica em relação ao passado. Nós, nesse sentido, somos discípulos da lição paunguiana. Para nós, a vanguarda significa leitura do passado de uma perspectiva nova, não demolição do passado, não tema do passado. do contrário. Descobrindo o passado, aquilo que o passado tem, aquilo que o passado pode responder criativamente a uma pergunta do presente. Como diz o grande crítico Walter Benjamin, arrisca perder-se, arrisca desaparecer todo aquele passado que não é capaz de responder a uma pergunta do nosso tempo. Mas a ideia de vanguarda está associada à ideia de ruptura e de luta também. Uma palavra vanguarda já apareceu aqui algumas vezes. Eu acho que valia a pena a gente parar um pouco para ver o que é isso. E até um pouco para provocar, eu perguntaria o seguinte, se a poesia concreta seja nesse sentido da fase militante ou seja nesse sentido amplo, quando você fala, por exemplo, em uma natureza concreta de Dante até Pessoa, se ela praticou alguma ruptura sem ser no plano na esfera do estritamento literário, do signo literário e de outros signos do campo da criação artística. Primeiro diria que eu entendi a sua colocação. Quer completar, por favor? É, só para ficar claro, já que nós não estamos conversando apenas entre nós, mas para dezentos de milhares de pessoas, Baudelaire, por exemplo, praticou uma ruptura ou uma rebelião, talvez, no plano literário e até mais pronunciadamente em outros planos. Comportamental, inclusive, o que não significa que a legitimação como vanguardista dos concretos seria, digamos, dos concretos seria pintar a barba de verde ou algo assim. Até pintaria, ficaria bem, né? Mas, enfim, eu diria o seguinte, primeiro, eu não gosto do termo vanguarda, como ninguém gosta. Vanguarda é uma expressão que tem conotações militares, na verdade, de vanguarda. O militância tem essa conotação na etimologia latina. Acontece que não há nenhum outro termo melhor. E eu, realmente, se tiver que optar entre vanguarda e retaguarda, eu fico, de fato, com todas as minhas registrações com retaguarda. Porque quem está na retaguarda é, vá de retro, é satanás. Eu prefiro estar em boa harmonia com Deus Padre. Agora vou completar a sua resposta. De fato, eu pertenço a uma família de poetas que é uma família que não é a família cujo, vamos dizer assim, cujo nome tutelar seria Rambô. Eu não sou um poeta que tenha na minha vida a marca extrínseca do poeta. Fernando Pessoa não tinha. Fernando Pessoa era um correspondente comercial. Tia se era que trabalhava no bando. Mallarmé era um professor secundário. A revolução poética, para mim, se dá na linguagem. Agora, eu admiro muito aqueles poetas que têm, desde que eles façam também a revolução na linguagem, que é o caso do Ramon, que é o caso do Lothar Ramon, na verdade, eu admiro muito esses poetas que levam isso, como o do caso, por exemplo, de um Ginsberg, que é o mais importante, o mais interessante dos poetas bitnick, que levam essa dimensão para o seu comportamento vital. Como na música popular, o Caetano e o Gil inovaram nesses comportamentos. Agora, isso não é absolutamente necessário para que a poesia de um poeta seja de ruptura. Quer dizer, talvez o mais transgressor de todos os poetas da nossa herança literária que vem do simbolismo seja Malarmé, na verdade, que, como dizia o Walter Benjamin, ele, no recesso do seu estúdio, não é verdade, ele era capaz de pensar, pensando um poema, em todos os problemas que surgiram no futuro, seja no nível da comunicação, se preocupava também com a política, se preocupava com a economia, só que ele estava muito tempo, muitos anos, adiante da sua época, não é verdade? Mas ele previu toda uma série de desenvolvimentos do futuro, de onde a gente verificar que aquela metáfora que se aplica aos simbolistas de serem neferibatas, ou seja, habitantes das nuvens, ou de viver numa torre de marmim, no caso do Malarmé, não é exato, ele vivia na torre de controle de um laboratório cibernético que ainda não existia na ciência, mas que existia na obra dele. Mas é que eu não pertenço à família Rambô, isso não significa que eu não ame Rambô. Meu irmão Augusto fez recentemente uma belíssima tradução do Rambô. O Aroudo, um bom exemplo dessa inconformidade entre o poeta de Routura, o escritor de Routura, e o seu comportamento de inconformidade é o nosso Machado de Assis. Exatamente. Machado é um exemplo. Um funcionário público, bruxo do Cosme Velho. Diálogo, você queria fazer um pouco? Bom, eu convivo, Aroudo, com você há 10 anos, e vejo como você é cercado por coisas que te apaixonam, quer dizer, você é cercado pelos livros que te apaixonam, você é absolutamente categórico a respeito dessas várias coisas que fazem o teu dia, que fazem a tua vida. E, de repente, no meio de uma semana, a gente abre um jornal e tem um ataque a você vindo de algum lugar, de lugar nenhum, geralmente, de nenhúris, de nenhúris. e é uma coisa curiosa porque, quer dizer, você é um inspirador de jovens, em vários períodos da tua vida, você tem várias pessoas de profissões, de culturas diferentes, procurando ter acesso a você diretamente ou sendo profundamente influenciado por tudo que você fez e continua fazendo até hoje. Então, é curioso que você falasse um pouquinho sobre como você se sente e eu sei que isso é uma barra pesada porque, quer dizer, num plano muito mais humilde, eu mesmo passo por isso e há muito menos tempo que você, mas, no meu entender, quer dizer, eu fiz uma peça chamada Eletroconcreta. A peça Eletroconcreta tinha esse título porque eu ficava, às vezes, na bilheteria ou na porta esperando um dos irmãos Campos aparecerem e nunca apareceram, nunca foram lá. Eu falei, pô, mas que loucura, então, talvez eu esteja antagonizando eles por estar usando esse título. E você foi na próxima produção, Processo. Exatamente. Aí você finalmente chegou aos meus braços, que era a minha intenção há 10 anos. E eu mesmo tinha uma imagem muito engraçada a teu respeito. Antes de te conhecer, há 10 anos atrás, eu achava que você não ia se interessar tanto pela cultura contemporânea, ou seja, feita por pessoas mais jovens e, portanto, quase que necessariamente mais mal informadas, empiricamente mal informadas do que você. Quer dizer, eu sei que é uma coisa muito, manter um diálogo muito difícil entre gerações, já foi mais difícil, hoje em dia é um pouco menos difícil. Mas, de qualquer maneira, você é um grande inspirador de jovens. Eu vejo, há 10 anos, no meu contato com você, que você é absolutamente manso no que diz respeito aos contemporâneos, aos teus contemporâneos, a novas gerações. Eu acho que já foi falado aqui, eu nunca vi você atacar ninguém, nunca vi você provocar ninguém, a não ser que você fosse provocado. É verdade. Então, tem uma coisa curiosa, você está na Santa Paz do seu domingo em casa, de chinelos, com roupão, cercado pela Carmen, por uma boa comida, abre o jornal e está ali uma página dupla de um ataque de um imbecil qualquer, vindo de lugar nenhum, que procura se pendurar no seu rabo para conseguir algum tipo de palanque público. O que isso faz com você? Bom, primeiro, eu tenho uma atitude zen, quer dizer, me lembro sempre do Brecht, tenho inimigos, logo sou conhecido. Essa é a primeira coisa. A segunda, eu me recordo que quando o Mallarmé publicou o lance de dados, que praticamente corresponde na nossa idade industrial ao que foi a comédia no tempo do Dante, é um poema que muda o horizonte da poesia e abre um espaço da pós-modernidade. Veja, a minha tese é que moderno é Baudelaire, pós-moderno já é Mallarmé porque ele rompe com a sintaxe tradicional do poema, não usa mais a forma vamos dizer assim, tradicional. Durante um certo período ele continua a experiência do soneto que vem de Baudelaire na tradição francesa, acaba fazendo sonetos que estão assim no extremo limite de explosão, de implosão, porque implode por dentro, e vai ao lance de dados que já é a dispersão fragmentária da sintaxe e o poema partitura, etc. Então, e Mallarmé, quando ele publica este poema, na verdade, ele é objeto de um ataque em um dos principais jornais franceses e André Gide, que era discípulo dele, sai a público para lhe responder. E ele, Mallarmé, se desencanta de tal maneira de Paris que ele passa a viver a maior parte do seu tempo na casa que ele tinha em Valvain, onde ele acaba falecendo. se você faz alguma coisa nova e se acha que essa coisa é uma coisa de ruptura, que ela vai chocar o estoque de redundâncias do público, seria realmente ingênuo você imaginar que vai ser recebido com beijos e abraços. Não é verdade? Alguém no Brasil tem que ser a pulga na camisola. Somos nós, desde que nós começamos. Eu, quando publiquei o meu primeiro livro, recebi um atraco brutal de uma pessoa que era um poeta tardo parnasiano, ligado a uma entidade que ele chamava Lampião de Garces, que eu era atacado com um poeta que tinha posto no meu poema o meu primeiro livro Alto do Processo, ele via no poema coisas escatológicas, perversas, etc. Eu fiquei surpreso com aquela leitura que eu era amigo, mas ali havia um afã policial quase de me denunciar como tal. Havia um jornal da época que era bastante atuante nesse campo que era a Gazeta. Isso foi publicado na Gazeta, uma tremenda repercussão. E eu, jovem, ali, ouvindo aquela coisa. Depois tive polêmicas com críticos do Rio. Houve um crítico do Rio que depois tornou meu amigo que fez uma crítica muito favorável ao meu alto do processo e atacou o livro do Décio Carrossel que tinha saído na mesma época, dizendo que era um livro extremamente hermético, que queria o poeta, que o público saísse e fosse abraçá-lo sem entender nada nos bastidores. E eu, então, respondi ao artigo, defendi o Décio e, claro, que o crítico ficou louco da vida e disse, como eu, elogia este homem, tinha um menino de recados do clube de poesia e começou porque o meu artigo se chamava Irresponsabilidade Documentária. Era um artigo bravo, jogava iludição, e jovem, em cima daquele crítico que ele postou o meu amigo. E até o Décio reagiu de maneira até mais humorada do que eu porque ele escreveu um artigo cujo título eu nunca me esqueci. A crítica é o despautério ou a mosca azul, que é aquela famosa história do Machado. E assim, você quer saber do que é o poema, você vai descascando a mosca azul, ela vira um dejeto e, realmente, o crítico passa a não perceber mais nada. Agora, eu acho o seguinte, o fato de que na literatura brasileira a única área de controvérsia seja a poesia concreta, isso é verdade. Todo mundo nesse país vive de tapinhas nas costas, aqui existe a recepção panegírica, o grande crítico literário é aquele que é recebido em estado de extrema unção, eu digo para as pessoas. Não se pode fazer uma restrição, se você faz uma restrição, você é um crime de lesa-majestade. A crítica aqui é um ato, a crítica aqui consagrada opera por ditantes, perdão, por ditados ou decretos búdicos. É como se a voz daquele crítico específico. consagrado no meio universitário, qualquer coisa que ele dissesse fosse uma sentença do Dalai Lama. Eu não sou religioso nesse sentido, acredito e respeito todas as religiões, tenho espanto diante do sagrado, mas pelo amor de Deus, não existe isso, budas vivos não existem. Eu acho que a crítica faz bem a todo mundo, os trabalhos têm que ser discutidos. Agora, o nosso caso não é a crítica, é o ataque, às vezes, grosseiro, gratuito, brutal, energumênico, mas isso prova que nós estamos vivos e biologicamente ativos, porque só incomodando muito é que nós poderíamos provocar esse tipo de ataque. de pessoas que nós não sabemos nem quem são, que vêm naturalmente, que vêm carregar contra nós todos os ressentimentos que têm contra aquilo que nós representamos. O que nós representamos? A inovação, o gosto pelo novo, a curiosidade permanente, uma espécie, assim, de busca daquilo que possa trazer informações novas. Quer dizer, é um gosto pela juventude, ainda quando provectos, como no caso eu sou. Porque, como dizia o Greter, o diabo é um velho senhor e é preciso envelhecer para a companhia. Aroudo, por favor, nós precisamos fazer um rápido intervalinho e a gente volta daqui a pouquinho com o segundo bloco da entrevista com o poeta Aroudo de Campos. Até já. Bem, nós voltamos com o Roda Viva que entrevista esta noite o poeta, tradutor e ensaísta Aroudo de Campos. Nós lembramos que você também pode participar desse programa enviando as suas perguntas pelo telefone 252-6525. Repetindo, 252-6525. Se você preferir o fax, use o número 874-3454. 874-3454. Aroudo, nós estávamos aí, terminando o primeiro bloco, falando um pouco dessa, o Gerald tinha falado dos ataques, essa coisa toda. Há também, a poesia concreta viveu uma relação de tensão, vamos dizer assim, também durante muito tempo com a chamada crítica da USP ou a crítica da Universidade de São Paulo. O Chato Boys na segunda dentição. O chamado Chato Boys na segunda dentição. Você não acha, eu invertendo toda a questão, você não acha que na verdade toda essa tensão, esse debate, essa polêmica foi muito útil para a produção literária brasileira? Ou seja, muitos jovens que se formaram no fogo cruzado dessa polêmica não tiveram, primeiro, condições de optar por um lado e pelo outro. E segundo, puderam observar dos dois lados, os argumentos, essa coisa toda, isso não amadureceu uma geração mais jovem, por exemplo, como a minha, que cresceu no fogo cruzado dessas duas posturas? Bom, a existência de uma pulga na camisola da polícia brasileira, que era a polícia concreta, uma pulga meio voraz e não muito, assim, domesticável, ela ajudou o debate, porque o debate se concentrava realmente em torno da gente. Veja bem que os críticos que eu chamo de sociologóis ou esquirrofrênicos, eles são pessoas que só nos elegeram como interlocutores. Muito bem, isso é muito interessante, porque areja o campo, porque nas áreas deles, quer dizer, porque mil fãs do meu departamento e coisas desse tipo, só existe rapapés, tapinhas nas costas, eles dizem que nós somos fechados de fazermos uma política de alta energia. bem, basta verificar o que ocorre, quer dizer, já nos diziam que a nossa repercussão internacional era uma bobagem provinciana, tem, leiam os jornais, acompanhem o que sai publicado nas revistas internacionais, quer dizer, a minha resposta é essa, hoje nós temos nesse campo uma larguíssima bibliografia. Agora, de fato, como a polêmica se instalou na nossa área, isso foi benéfico para quem não estava realmente com a cabeça feita por aquela gente. e a polícia concreta por seu turno ela teve muitas fases, e geralmente as pessoas só pensam na polícia concreta naquela fase heróica dos anos 60, quer dizer, discute sempre o mesmo dos poemas, não é verdade, e não tem nem a capacidade às vezes de ler exatamente o poema, me recordo que na discussão do poema após tudo o Augusto havia um elemento fundamental que era a palavra ria, que punha tudo aquilo de cabeça para baixo e que o crítico que fez a sua leitura mais animadiversa simplesmente foi incapaz de rir, porque o crítico sério desconfiado não riu. Então a coisa é essa. Agora, que de fato você tem razão que isso foi salutar, foi, eu gostaria que isso existisse nos demais níveis, que se discutisse a crítica. Você, Augusto, eu gostaria de falar, porque de certo modo eu me encaixo um pouco na segunda dentição, na quarta dentição do Chateau Boys, e tive que aprender um pouco a conviver com esse debate que o Matinas falou, e eu resolvi durante muito tempo tomar uma posição que foi uma posição, quer dizer, eu não podia criticar pessoas como o senhor, o Augusto de Campos, o Décio Pinatari, muito porque eram movidos por uma paixão da qual eu partilhava. Quer dizer, eu não via por que, vamos dizer, ter uma atitude, como o Geralt Thomas falou, de pessoas que atacam às vezes de lugar nenhum, mas, no entanto, muitas vezes, eu também acho que tem sido pintado aqui, inclusive, no debate, uma atitude que é polêmica como se às vezes não se atirasse também bastante. Acho que o concretismo atirou muitas vezes e às vezes também, vamos dizer, de forma violenta. Então, quer dizer, também as respostas eram violentas. Mas acho que por uma geração que veio e cresceu vivendo um pouco isso, chega um momento que ela tem que superar essa questão. Então, eu pensei numa situação, um caso individual, inclusive, que eu tive uma situação que nós conhecemos um poeta comum, um poeta das Ilhas Canárias, o André Sanchas Roubaina, e que me deu uma dimensão que eu poderia, muitas vezes, dialogar com a poesia concreta, quer dizer, eu cheguei a esse poeta por outros caminhos, não pela poesia concreta, consegui estabelecer um diálogo com ele e, ao mesmo tempo, vocês estavam estabelecendo um diálogo, especialmente você, e eu via que ali havia um ponto de convergência. E, no entanto, no debate interno no país, muitas vezes, eu me via impossibilitado de participar porque, se eu tomasse uma posição, às vezes, de discordar de um repertório, eu estaria, de alguma forma, já afrontando ou comprando uma briga. Quer dizer, eu acho que, muitas vezes, autores como Otávio Paes, o Cortázar, que são autores, vamos dizer, que tiveram essa abertura no campo internacional, que são sempre citados como autores importantes, uma preocupação da linguagem, eles tiveram uma inserção política, muito antes do concretismo, por exemplo. Estiveram declarações pró-cuba, estiveram, vão ser também contra agora, o Otávio Paes está sendo criticado ao contrário, mas o campo deles sempre abrangeu, vamos dizer, o campo político. Quer dizer, ao mesmo tempo, o interesse pelo Oriente, quer dizer, mas a política deles, num certo sentido, eu acho que ela era mais aberta lá fora, inclusive dentro dos seus próprios países, de polêmica, mas abrindo, tanto aceitando um surrealista como um autor como um alarmê. E o concretismo aqui, nesse sentido, ele teve uma coisa limitadora, quer dizer, muitas vezes, eu acho, discordando até do professor João Alexandre, eu acho de exclusão, de uma certa assim, isso entra num Paideuma, isso não entra num Paideuma, o que era difícil para a gente lidar. Quer dizer, claro, você aprende a lidar com isso, quer dizer, quem tem opinião própria aprende a lidar, quer dizer, eu nunca tive um confronto e sempre encontrei uma interlocução, mas eu sinto que para vários autores, poetas jovens da minha geração, realmente isso é um problema, quer dizer, tanto como crítica, como simplesmente na questão do gosto, como conciliar isso. Então, eu gostaria um pouco, quer dizer, no caso, quando o Claudio Viller falou, por exemplo, ele citou o Baudelaire e achei curioso que você falou do Rambô e falou do Mallarmé, mas você não falou do Baudelaire. Quer dizer, um dos críticos que eu sei que você gosta, que é o Walter Benjamin, por exemplo, ele coloca no centro das pesquisas dele o Baudelaire, quer dizer, do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista da tradução, do ponto de vista dos costumes, da política, e muitas vezes eu acho que eu queria que você pensasse assim, como o concretismo, quer dizer, o que você olhando para trás, vamos dizer, especialmente você, você acha que você equivocou? Alguma vez você se equivocou? Quer dizer, que você deixou passar um autor? Porque eu sinto, muitas vezes, a dificuldade do debate é esse, nunca se equivocou, mesmo quando se traduz agora o Hilke, é um Hilke diferente do outro Hilke, quer dizer, mas será que não é uma revisão? Já não é readmitir um pouco o que deveria ter se olhado antes para o Hilke com outros olhos? Veja, Aroudo, antes que você responda, eu só queria acrescentar o seguinte, o Augusto disse que discordava de mim quando eu falei em adição, Augusto, eu quero esclarecer que eu falei em adição no sentido da história literária, no sentido da história literária, e não da polêmica viva quando o autor diz assim que não concorda com tal poeta ou não lê tal poeta, isso é outro problema, eu falei em adição em termos de história literária. Certo. Veja, muito diferente. Um segundinho só, eu... Vamos deixar o Aroudo responder, senão depois a pergunta fica tão distante que é difícil... Bem, eu vou responder porque o que é sintético e depois eu conversarei com o Gelo. Você cita Baudelaire, é um poeta que eu nunca traduzi, mas que eu li muito atentamente, um poeta, um crítico, uma personalidade literária afundante, só que eu considero um poeta da modernidade e eu sou um poeta que estou preocupado com a tradição daquilo que eu chamo de pós-modernidade que se radicaria em Mallarmé e em determinada medida também em Rambô, só que Rambô seria uma outra vertente que me interessa muitíssimo. Agora, você cita Baudelaire, muito bem, Baudelaire é o paradigma da crítica que nós praticamos, ele só acreditava no que ele disse, eu só acredito na crítica parcial. Não há, o poeta não pode fazer uma crítica ecumênica. O poeta não é um professor universitário que está obrigado a seguir um determinado currículo e nesse currículo receber com tapinhas nas costas o que ele acha bom e o que ele não acha bom. O poeta tem que fazer escolhas radicais. Na verdade, o nosso grupo fez escolhas radicais, essas escolhas mudaram o panorama da poesia brasileira, nós somos coerentes com as nossas escolhas, outras pessoas que queiram fazer outras escolhas que as façam tão bem fundamentadamente como nós fizemos, aguente a barra de discutir sobre essas escolhas com a incompreensão generalizada, na verdade, da crítica, quase que generalizada, havia, e há horrorosas exceções, o caso do João Alexandre é um exemplo, o caso do Luiz Costa Lima, que hoje em dia para mim é o maior teórico, assim, o teórico puro literário brasileiro, é uma pessoa que está realmente bem informada no campo e tem realmente uma amplitude especulativa. Eu falo em teórico, literário, quer dizer, é um problema muito específico. agora, evidentemente que nós tínhamos que ter uma postura de escolhas definidas, mas eu duvido que um grupo de vanguarda, eu falaria até em escala universal, tenha sido tão aberto para o passado e para a literatura do seu tempo como nós. Nós escrevemos sobre Mário Faustino, nós escrevemos sobre Paulo Leminski, escrevemos sobre Clarice Lispector, nos interessamos por música popular, eu acompanhei os titãs em excursões fraternalmente, na verdade. Enfim, estudarmos línguas para trazer ao convívio da poesia brasileira autores que não se liam em português. A nossa autologia de poesia russa vai do simbolismo aos poetas da mais recente safra, sendo poetas, muitos deles, praticantes de estéticas diferentes daquelas que nós veiculávamos. Acontece que na literatura brasileira, os poetas que vieram posteriormente, não todos, mas alguns deles, eles sempre tentaram adocicar e tornar mais eclética a nossa escolha. Eles procuraram ser bonzinhos. Por que um poeta procura ser bonzinho? Porque assim ele agrada a crítica, ele vai de Wilson Martins a não ser em dia que seja, e o Wilson Martins que é o ponto, é o termo, o marco zero do conservantismo intelectual brasileiro. Escreveu uma história da literatura, da inteligência brasileira e é uma pessoa que realmente não brilha por esse dote, pelo menos nos termos de agudeza de observação. Agora, é um homem erudito, os eruditos, eu conheço muito erudito que carrega aquela carga pesada com uma imensa corcunda e não é capaz de ver todas as coisas adentro dos olhos, adentro dos olhos. Agora, eu cito o Wilson Martins, aliás, eu cito com muita folga, porque eu já polemizei com ele. Você tem razão, quer dizer, eu muitas vezes polemizei, mas, via de regra, nós só polemizávamos quando éramos provocados. Nós, desde que lançávamos uma folga concreta, nós recebemos pedrada de todo lado. E nós também, afinal de contas, eu não tenho uma vocação monástica, quer dizer, eu calibro as minhas armas de conformidade com os ataques que eu recebo. Professor Arudo, só eu queria completar uma coisa do seguinte, você em comentários privados ou mesmo públicos faz grandes elogios a algumas dessas pessoas que polemizaram com você, digamos, explícita ou implicitamente. certamente você tem respeito intelectual e possivelmente pessoal por alguns e tal. Quantas dessas polêmicas ainda perduram na forma de um ódio pessoal ou na forma de uma restrição pessoal e quantas se tornaram, na verdade, admiração por conta do calor da polêmica, do que você viu de conteúdo no que te era dito? Existe uma barra, existe um marco divisório em toda polêmica. existe uma barra, o marco divisório significa urbanidade, civilidade. Se alguém perde a compostura e me agride com palavras que me ofendam do ponto de vista ideológico ou do ponto de vista da minha probidade intelectual, eu que cultivo a poesia por paixão, cuja religião é a poesia, esta pessoa desaparece, passou a barra da civilidade, com essa pessoa eu não tenho mais trato pessoal, eu corto relações no plano humano, algumas, poucas pessoas fizeram isso, são pessoas que partiram para o tipo de crítica que eu chamo de energomênico, a crítica puramente agressiva, a crítica rechada de insultos, de subintensões maldosas, evidentemente eu não posso conviver com essa pessoa, agora a pessoa que tem ideias que discorda de mim, mas é evidente porque eu não sou dono da verdade, eu sou contra a ideia de que alguém tenha a verdade, que exista a verdade, essa ideia da verdade, que é muito típica de concepções autoritárias, inclusive de concepções messiânico-autoritárias, como por exemplo é o caso de um certo marxismo de tipo de dano vista, que infectou o próprio Lucas, mas tardio, não o primeiro Lucas, quer dizer, eu não concordo com isso, eu acho que o diálogo, e eu pratico a polêmica, sempre que eu respeito o interlocutor, sempre que o interlocutor não me agride, eu a pratico no mais elevado nível, eu nunca deixei de uma polêmica de reconhecer os méritos do meu antagonista, o que eu aprendi com ele, o respeito que tenho por ele, sobretudo quando é um antagonista que tem uma vida literária mais longa do que a minha, e que de certa maneira de um modo ou de outro, embora eu nunca tenha tido com esse determinado antagonista uma relação de tipo discipular, eu tenho uma relação de leitura, de respeito, sei considerar a importância, o relevo desse trabalho. Esses críticos da USP se incluem nesse? Raros, raríssimos. Agora, eu vou dizer uma coisa, o que acontece é o seguinte, que às vezes eu faço um trabalho em um alto nível polêmico, onde você encontrará ao lado de restrições francas, explicitadas em tom elegante, elogios, e uma certa seita, na verdade, que são geralmente uma espécie de exército da salvação que polula nos ambientes universitários, acho que eu que prometi um crime de lesa majestade, mas como? Foi de uma restrição, mas não pode? Como isso? Sarou, você não acha que o concretismo também padece desse mesmo mal? Veja, mas como é que você queria se instalar num país como o Brasil, que estava na Idade da Pedrada, como dizia o Oswaldo de Andrade, um movimento pacificamente dando tapinha nas costas? Nós tínhamos que partir para a Lula, veja, os anos 50 eu tinha 20 e poucos anos, o Augusto, menos do que eu, o 10, dois anos a mais, nós estávamos sozinhos, tivemos o apoio logo do Mário Faustino, que era um grande poeta e um grande caráter, na verdade, tivemos algum apoio na primeira fase no Rio, depois fomos, inclusive, vamos dizer assim, defenestrados no Jornal do Brasil pelos neoconcretos, não tínhamos imprensa, diziam que nós dominávamos a imprensa, mas não tínhamos imprensa, nós fizemos revistas com nossos próprios recursos, não existe movimento de vanguarda, não existe a posição de uma postura que realmente altere o panorama literário onde ela vige, que não faça, não tenha que fazer uma polêmica contra valores constituídos, ainda que essa polêmica possa em algum momento ser acirrada demais, mas é uma força da segurança, você veja o que aconteceu com o surrealismo, você veja o que aconteceu com o grupo do Mayakovsky, você veja o que aconteceu com o grupo do Teokel, você veja o que aconteceu com o próprio Otávio Paz, que é hoje um prêmio Nobel, é o maior poeta vivo de língua espanhola, é um homem que foi polemizado a vida inteira, não é verdade? E que até hoje polemiza, porque ele não, ele, embora tenha mais de 80 anos, ele não escolheu o descanso, o repouso remunerado, ele dirige uma revista, a Boeta, que é uma revista polêmica, na verdade, que representa um corte, vamos dizer assim, de debate dentro do espaço mexicano, e você sabe que no ambiente do México, no Brasil, Otávio Paz é tratado como uma figura, vamos dizer assim, inatendível, no México não é assim, ele é constantemente atacado, ele já foi queimado em efísio, quer dizer, já passou por péssimos momentos, porque ele é um homem de cabeça independente, porque é um homem que tem pontos de vista, eu não quero dizer que eu concordo com o Otávio Paz, e, caso, eu tenho muitas diferenças com o Otávio Paz, mas eu tenho um respeito básico pela independência intelectual, pela altura do pensamento do Paz, e acho que ele foi fundamental na literatura de língua espanhola, porque ele representou uma espécie de antídoto necessário a rotinização do dispositivo Neruda, o que quer dizer isso? Neruda é um grande poeta, sobretudo na primeira fase da poesia dele, mas em muitos momentos do canto general, mas é um poeta que fez com que toda uma legião de poetas de expressão hispânica, como que rotinizasse uma espécie de metáfora genitiva, ou seja, uma metáfora com base na preposição de, e fizeram-se disso uma linguagem, uma espécie de sopa gosmosa, poética, que invadiu por toda a parte a poesia de língua espanhola e se tornava até intolerável, impossível lê-la num certo momento. Infelizmente, hoje isso mudou completamente e há grandes poetas, inclusive na fase, seja dos poetas de mais idade, seja dos mais jovens, o Roubain é um grande exemplo, é um excelente poeta, um excelente crítico, um excelente tradutor e, de fato, é uma pessoa que mistura a tradição, por exemplo, de um Juan Ramón Jiménez, um grande poeta espanhol, na verdade, com a tradição, digamos, do Otávio Paz e uma abertura para todos os ventos da poesia universal. Inolto. Nós estamos falando aqui muito, talvez, mais de crítica do que de poesia e não é por acaso. o que eu acredito. O que eu queria perguntar é o seguinte, parece que existe uma falta de sintonia, geralmente, no autor brasileiro, entre o trabalho criativo e o trabalho, vamos dizer, crítico. Não é da tradição dos grandes escritores brasileiros, ficcionistas, exercerem a crítica. e nem sempre os grandes críticos têm capacidade ou talento ou vocação para fazer o trabalho criativo. Em primeiro lugar, eu queria perguntar por que, na sua opinião, isso acontece? Por que há esse divórcio tão grande no Brasil entre o trabalho criativo, os poetas criativos, o Drummond não fazia crítica, o Guimarães Rosa não exercia crítica, ao contrário de outros autores de outras literaturas? E, em segundo lugar, da maneira como nós estamos falando aqui, dá a impressão de que o crítico, a atividade crítica, ela é um pouco, de algum modo, autoritária. E eu queria entender se, na sua opinião, isso é verdade. Bom, eu acho que isso é uma questão um pouco vocacional. Eu acho que não é necessário que o poeta seja também um crítico. Nós temos grandes exemplos, o caso do Guimarães Rosa, que se acaba de citar, o caso do Drummond, que não foram escritores, um poeta, outro projador, mas um projador poeta, que tivesse, e a Clarice Lispector é outro exemplo, que tivesse uma preocupação seja teórica, seja crítica. Agora, no primeiro modernismo, nós temos dois exemplos, o Oswald e o Mário de Andrade, desde logo. O Manuel Bandeira. E o Manuel Bandeira, também como tradutor, como crítico, como crítico, tem um finíssimo trabalho sobre o lance de dados de Malarmê, é um trabalho realmente notável. E o Mário, tanto o Mário como o Oswald eram críticos, se nós fomos obrigados a tomar posições parciais, porque isso, para nós, representava um momento de, vamos dizer assim, de misopoint, de levar a medula rigorosa do necessário à poesia brasileira, livrá-la da enxúndia de 45 e de outras coisas. Esses poetas, esses escritores do primeiro modernismo, muitas vezes, foram arbitrários. Você vê no caso do Mário de Andrade, o Mário de Andrade acerta uma no cravo, outra na ferradura. Tem um artigo específico do Mário de Andrade, falou-se de Rambô, em que ele diz que o Rambô não é poeta. Muita gente não conhece esse artigo, mas esse artigo foi recentemente republicado em uma revista que os remanescentes da geração de 45 publicam em Brasília. É um artigo onde o Mário de Andrade põe dúvidas sobre se Rambô seria poeta, o que realmente escandalizaria o surrealista. Veja bem que, em uma primeira fase da crítica dele, ele dizia que é preciso evitar Gôngara, é preciso evitar Malarmé. Depois ele reconsidera essa posição. Ele era um crítico de idas e vindas. Mas, em um certo momento, ele ficou extasiado entre os nossos poetas para brasileiros e com a exceção de alguns momentos mais interessantes. Eu, por exemplo, sou um curtidor do soneto do Bilac a Ouro Preto e do soneto sobre a Língua Portuguesa, Última Flor do Laço, o Puti Bela, achou aquilo realmente lindo e muito apurado, não pela forma, mas por uma ideia já mais próxima do simbolismo de forma. São poemas em que o Bilac está mais próximo do que seria uma tradição simbolista e já mais moderna do que diante daquele tardo e rançoso, rançosa estética, o sapato apertado do nosso parnasialismo que é muito epidérmico, muito secundário em muitos aspectos. Agora, houve, enfim, no caso do Mário, no caso do Oswaldo, preocupação teórica, sim, manifestos, reflexões. o Mário, inclusive, encaminhou-se para a filosofia, como o Oswaldo também na crise da filosofia messiane. Foi na geração de 30 que essa postura foi se esmaecendo, com a exceção do Murilo Mendes, que, de certa maneira, desenvolveu sempre uma atividade neste campo. O Murilo Mendes, na Itália, eu me recordo que ele era respeitado pelos poetas mais jovens e pelos pintores, porque ele fazia apresentação de pintores novos e era um interlocutor dos poetas mais novos. Era ele e o Ungarete. Eu ouvi isso na boca de poetas e de pintores e fiquei muito orgulhoso como brasileiro de que um grande poeta brasileiro no exterior tivesse esse tipo de diálogo com a vanguarda daquela literatura. O Cabral, pelo menos, é outro caso. O Cabral não faz crítica quando faz, faz bem. Mas ele não faz, habitualmente, mas ele faz poesia crítica. E na poesia crítica dele estão as escolhas dele. Mariano Mour, Ponjo, William Carlos Williams, Mondrian. Quer dizer, o pai Delma do Cabral está lá. Pergunte para o Cabral a respeito das discursões dele. Ele não tem dúvida de dizer, basta ler uma entrevista dele. Ele diz que não gosta de música. Música ele não gosta, ele não entende de música. Gosta de Flamengo. Não é verdade? Agora, então, a existência do poeta crítico é uma coisa que em muitas outras literaturas aconteceu de uma maneira insistente. E na literatura brasileira mais recente tem ocorrido agora em novas gerações. Por exemplo, vou citar um exemplo que só não quero, poderia lembrar outros tantos casos, mas vejo o caso do Mário Faustino. Mário Faustino era um extraordinário crítico. Ele praticou a crítica de jornal mais paundiana que eu conheço no Brasil. E mesmo fora do Brasil uma das mais paundianas. E era uma crítica que ele fazia rapidamente. Ele dizia, não estou escrevendo sobre os papiros da eternidade, estou escrevendo para jornal. E era uma crítica de alto nível. Você vai ler aquela crítica, os juízos, a capacidade de acervo, mesmo quando ele gosta de um autor de que eu não gosto como ele gostava, em relação ao qual faço muitas restrições, o Jorge de Lima, ele tem um artigo que tem os maiores louvores e as maiores pichações que jamais recebeu o Jorge de Lima. Alô? Sim. Eu tenho aqui perguntas do Brasil inteiro para fazer para você. Então, vamos lá. Pediria que você, vou fazer uma bateria rápida, se você pudesse responder rápido para responder a mais. Agora eu vou responder um picadinho. Tá bom. O Afonso Borges, de Belo Horizonte, pergunta se devido à linguagem, a poesia concreta não antecipou a velocidade da internet. Eu acho que o Augusto poderia responder melhor do que eu, mas eu acho que essas novas tecnologias parecem que respondem à utopia da poesia concreta numa dimensão prática. Também de Belo Horizonte, o Jorge Fernandes pergunta se o mercado editorial hoje consegue corresponder à inventividade dos autores brasileiros. Bom, a poesia sempre teve um mercado, o mundo inteiro, a poesia tem um mercado editorial pequeno. Os poetas não são best-sellers, eles são best-sellers. Na verdade, eu me incluo entre eles. O Paulo Melo Souza, que é do Maranhão, pergunta qual a relação do Souza Andrade com a poesia concreta, se você puder falar rápido. O Souza Andrade foi aquele poeta que caiu do céu para nós. Ele devia existir, e existia mesmo. Na verdade, quem nos revelou o Souza Andrade foi o Oliveira Bastos, que era uma extraordinária vocação de crítica, depois ele abandonou a crítica literária, se dedicou ao jornalismo, foi um grande jornalista, é um crítico do Pará, que era muito ligado ao Ferreira Goulart em uma determinada fase quando morava no Rio, e uma vez levou Augusto na Biblioteca Nacional e disse, zumbeteiramente, irônico, era muito irônico, veja aqui, se vocês conhecessem isso, vocês não precisavam perder tempo em inventar o ideograma. E eram os episódios de Infernal, de Inferno de Órgues, do Souza Andrade, e aí começou a nossa paixão retrospectiva por este poeta que é o patriarca da vanguarda. O Júlio César Barbosa de Ribeirão Preto pergunta, na sua opinião, o movimento concretista, mesmo não desejando ou indiretamente, não engravatou a poesia, deixando ela um pouco pedante e de difícil compreensão? Um poema feito de uma só palavra, um poema velocidade, não engravata nada. Existem aqueles caras que entendem que a política concreta provocou uma castração na política brasileira. Isso é um problema pessoal do sujeito, deveria consultar o psicanalista dele. Os poeta jovens que eu conheço influenciados pela política concreta, ao contrário, mostram uma fecundidade muito grande. Então, esse problema não é bem um problema literário, é um problema que o psicanalista resolverá, talvez. A Fátima Almeida de Sorocaba, aqui no interior do Estado, pergunta qual a parte que você mais gosta do Eclesiastes. Gosto de todo o Eclesiastes. O Eclesiastes é um monumento, é o primeiro, é o único livro filosófico da Bíblia hebraica, não é? E é uma espécie, um dos estudiosos que ela chama de uma espécie de romance filosófico, metafísico dentro. E, ao mesmo tempo, tem uma beleza de linguagem extraordinária. É um marco, são 12 capítulos, eu traduzi, conheço minuciosamente esses capítulos e amo o poema inteiro. A Luciana Sinkesvik, eu acho, Sinkesvik, do Alto de Santana, aqui de São Paulo, pergunta qual a importância das traduções em hebraico na sua vida pessoal. Bom, eu estudei o hebraico já tardiamente. Eu estudei o hebraico, eu já tinha quase 60 anos, por seis anos, com uma professora, a jovem professora da Unicamp da USP, a Tsipora Rubinstein, que, infelizmente, veio a falecer precocemente. Bom, o hebraico me deu uma visão de um mundo poético totalmente diferente, porque a tradição semítica é completamente diferente da tradição greco-latina, já a estrutura do hebraico. De modo que eu, a minha poesia sofreu a influência das minhas traduções, eu escrevi, depois de ter feito uma viagem a Israel a convite do Centro de Cultura Hebraica aqui de São Paulo e das autoridades culturais de Israel, eu escrevi uma série de poemas chamadas Arpa da Vídica, que eu tenho publicado na imprensa. Enfim, foi um momento, eu até me sinto um rabino lá, sabe? E descobri, perguntando a uma máquina de Israel, que ela vive, um computador que tem lá, que Campos pode muito bem ser um nome separadita, quem sabe isso explica tudo. O Roberto Cleal, que é seu vizinho nas perdizes, pergunta o que você acha da obra da Adélia Prado. Eu não acho, quer dizer, não é a poesia que eu esteja, quer dizer, vamos dizer, eu acho que é muito respeitável o direito que cada pessoa tem de gostar desse ou daquele poeta e o poeta em si responder àquela sua vocação íntima. Para mim, uma poesia que não esteja radicalmente preocupada com a linguagem não é para mim uma poesia que a mim interessa particularmente. Eu tenho o direito, na verdade, depois de tantos anos de janela, de ter lido tantos poetas, de ter estudado tantas línguas, apenas, não para fazer compras no mercado de Tel Aviv ou para, na verdade, servir de guia turístico. Eu tenho o direito de fazer as minhas escolhas e não estar entre as minhas predileções. E a Beth Coelho pede para você falar um pouco das suas parcerias no teatro e no cinema com o trabalho com o Gerald Thomas e com o Júlio Bressani. Bem, essas são duas paixões que eu tive a um certo momento, continuo tendo. Acho que o Júlio e o Gerald têm muitas coisas em comum, que uma delas, desde logo, é o inconformismo, a vontade de fazer o novo, a capacidade de formulação. O Júlio Bressani será o mais robustamente intelectual dos nossos cineastas. Para mim, essas experiências foram muito enriquecedoras. Eu não tenho interesses apenas verbais. O teatro e o cinema são dimensões que me enriqueceram muito, me espantaram também, porque é um mundo completamente diferente daquele ao qual estou acostumado. É um mundo que tem aspectos dialéticos, de entrechoques, de bastidores, muito fascinantes para quem esteja acostumado a compor o seu trabalho no gabinete cercado de livros. Ali, todo mundo está cercado de pessoas. Então, de fato, foi uma experiência muito enriquecedora. Espero continuar. Tem um projeto fáustico com o Gerald que ainda vai surgir a furo, brevemente. Agora, Arudo, você tem uma paixão também pela poesia falada. Você recentemente editou um CD, você lendo As Galáxias e você também, quando fala, mostra um êxtase com a palavra, gosta da palavra, essa coisa. Você acha que a tradição da oralidade na poesia brasileira está se perdendo? O gosto pela oralidade da poesia está... Eu acho, talvez, o contrário. Eu acho que, inclusive, a poesia concreta foi muito mal compreendida por alguns que imaginavam que ela era uma experiência apenas visual. Ela é verbo e voco visual. Nós pensávamos muito quando fizemos aquele... Todos os poemas concretos que eu fiz naquela fase que eu chamo de O Âmago do Ômega, são poemas que eu considero partituras de elocução. Só que eles não são para recitários acadêmicos. Eles são feitos, pensados em termos do uso da voz pela música contemporânea, pelo canto dos adolescentes de Estocal, etc. Tento assim que, no momento em que a música popular brasileira, desde a bossa nova, chegou a um nível extraordinário de sofisticação, o nosso entendimento foi imediato. Não por coincidência, o Caetano, os otextos do Augusto, os otextos meus, e o Augusto foi uma das pessoas que mais lutou pelo reconhecimento do trabalho do Caetano. Mas eu acho que a oralidade é uma coisa fundamental e que nós agora temos oportunidade de desenvolver isso a níveis extraordinários, quer dizer, o espetáculo multimídia, coisa que nós já temos feito. Fizemos em Minas, fizemos em Curitiba, ainda não fizemos em São Paulo. Eu tenho participado de espetáculos desse tipo no exterior, quer dizer, em Minas, por exemplo, tivemos o Arnaldo Antunes, o Marxicano, o Lívio Tatemberg, vários mineiros, vários brasileiros, apresentando com direção do Vártir Silveira um espetáculo multimídia com projeções simultâneas, oralizações, foi uma coisa belíssima que interessou muitíssimo o público e é uma maneira de vencer a barreira do livro, levar a posição de auditórios mais largos. Agora, qual o futuro do livro? Você que há, com o concretismo que se dedicou a pensar na questão da palavra com outros suportes, essa coisa toda, que futuro você vê? Vocês anteciparam, inclusive, essa discussão, talvez? Hoje, quando se volta a discutir isso? Olha, Matinas, houve toda uma discussão em torno disso, na época do Marshall McLuhan, que ele, muita gente o interpretava o McLuhan, na defesa que ele faz do mosaico da televisão, etc., como se ele estivesse apontando para o fim do livro. De fato, eu não creio que fosse essa a ideia dele e nem é, muito menos a minha. Eu acho que o livro sempre existirá. Agora, o que vai acontecer é que o livro vai adquirir dimensões extraordinárias. Quer dizer, eu acho que hoje um livro ideal deveria conter um cassete, um vídeo. Aliás, o Arnaldo Antunes já fez uma produção desse tipo, eu acho que será a produção do futuro. Porque a poesia, o livro é importante, porque a leitura silenciosa do livro é um momento importante da posição de poesia. Essa leitura desdobrada na partitura de oralização, vocalizada, ela é um outro momento importante e complementar. e o vídeo mostra a gestualidade, a tactilidade, a dança que existe. Porque a poesia, fora de contas, é uma dança da sintaxe, é uma dança das palavras. Isso tudo se exterioriza quando você tem a dimensão visual acoplada à dimensão acústica e à dimensão verbal. Eu acho que o livro tem futuro, vai continuar, vai continuar, porém, com uma metamorfose ligada às novas tecnologias. Eu queria falar um pouquinho sobre uma paixão que eu sei que o Haroldo tem. Eu acho que como tradutor, como criador, como crítico, como observador, eu acho que você é um apaixonado por Fausto, em primeiro plano, por Mephisto, em segundo plano, e por Goethe. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você começou a falar um pouco numa resposta anterior a Beth Query sobre um plano que está no nosso futuro. O plano é um pós-Fausto que vai estrear em Weimar, na Alemanha, que é uma coreografia misturada com ópera, misturada com uma escritura cênica muito precisa, apesar de você não concordar com esse fato, porque talvez você tenha, você escreveu isso em 1952. É, eu escrevi esse texto que você, na verdade, nós estamos pensando em uma trilogia, não é, Gerardo? É um pré-Fausto, um Fausto e um pós-Fausto. O pré-Fausto é um texto que eu tinha até esquecido, foi a carne que resgatou os guardados dela. É um texto que eu escrevi quando eu tinha vinte e poucos anos, ele é de 52 e ele faltava um fim. E o fim eu verifiquei que é o poema silêncio. O poema silêncio encaixado no fim resolve o poema. é o retrato do Fausto quando jovem, com influências do retrato do artista quando jovem e do Joyce, com influências do veio poético do teatro do Oswald, da Morta, e, evidentemente, com influências da Polinera, do teatro poético do Lorca, que foram leituras que eu fiz com grande afeição naquele período. Agora, por outro lado, Goethe já foi uma descoberta mais tarde do dia, porque eu sempre comecei, eu estudei alemão, não é, para ler, puxar alemão no original. E estudei alemão e os poetas que, os primeiros poetas que eu li, fiz traduções quase que, assim, escolares, foram Georg Trackel e Rilke. Mas o primeiro poeta que realmente, alemão, que eu comecei, com o qual eu trabalhei em nível já ensaístico, sério, foi Kurt Wittler, que era um dadaísta, na verdade, que realmente era o anti-Rilke, o anti-Trackel, mais até anti-Rilke do que anti-Trackel. E trabalhei depois com os poetas alemães de vanguarda, Morgan, e outros, Auguste Tram e outros, e me fascinei numa fase pelo Heudelen, fiz uns trabalhos de tradução do Heudelen, muito instigado pela Natal Rosen, uma pessoa exponencial em termos de cultura e de ilustração que ele trouxe fugindo do nazismo para o Brasil, sobretudo aqui em São Paulo onde ele atuou mais intensamente. E, finalmente, eu descobri o Goethe. E, quando eu descobri o Goethe, eu traduzi algumas coisas líricas do Goethe e, quando eu fui realmente ao Fausto, sobretudo ao segundo Fausto, eu me dei conta que aquilo era o Filing and Zoey, da época, na verdade, que é um poema realmente extraordinariamente complexo, cheio de humor, cheio de invenções de linguagem, e, até hoje, eu não consegui sair dessa mefistofaustica condição. Mas ninguém consegue. Ninguém consegue. É uma coisa contagiante. E, cada vez que eu tento dissociar um do outro, eu fico mais perplexo, porque, você já sabe dessa minha postura, até falei isso num artigo que acabo de escrever a respeito do seu teatro, saiu na folha. Fausto, em alemão, de Fausto, é o punho, e mefisto, fist. Na verdade, é o punho, em inglês, de modo que, realmente, aí existe uma convergência indissolúvel. E vamos chegar lá. Nós vamos fazer outro. Mas, por quantos anos você descobriu o Goethe? Bom, eu me preocupei com o Goethe na década de 80, eu diria. Foi na década de 80. Meu livro sobre o Deus e o Diabo no Falso de Goethe, talvez um pouco antes, no final da década de 70, mas o meu livro é de 82. Haroldo, com relação aos poemas que você tem escrito agora, mais recentemente, que saíram dois desses poemas na folha, um um pouco sobre a candidatura do Lula e o outro depois sobre o massacre do Sem Terra, você está pensando nessa realidade, vem algum livro nesse sentido, são poemas que são episódicos, você fez em função dos acontecimentos, ou você pensa em trabalhar? Porque eu tenho visto declarações suas públicas, vamos dizer, assumindo uma condição mais à esquerda, de alguém como tem preocupações sempre socialistas. Então, eu gostaria que você falasse um pouco desse aspecto político. Pois não. Isso veio para mim muitos tidos na minha vida, porque eu estudei no Colégio São Beto, onde estudei, um professor que me impressionou muito. foi o professor Cid Franco, pai do Walter Franco, que era um deputado socialista, admirável, um homem idealista, que me marcou muito. Eu sempre tive uma posição pró-socialista, anti-stalinista, digo claramente, anti-stalinista. Em um momento que o partidão era stalinista, de fato, eu não ia mesmo à missa. Aliás, ninguém vai à missa nesse tipo. Mas, enfim, poemas de tipo participante, eu os fiz desde o começo da poesia concreta. Eu fiz o Cidão de Passagem, que é de 61. Augusto fez o Cubagrama, que é também do período. Oswaldo, o Décio fez a Estela Cubana. O Jalino fez o Petróleo e a Norte. Quer dizer, nós sempre nos preocupamos, durante, nos meus primeiros textos sobre a poesia concreta, existe a preocupação de mostrar que o Mayakovsky, quando se pensava na dimensão pragmática do poema concreto, um poema que já não fosse mais metalinguístico, mas que tivesse uma inserção como uma espécie de objeto útil, se pensava na lição do Mayakovsky do poema de agitação. Dizia o Mayakovsky que um poema de agitação pode ser um poema de alta qualidade. Ele passou uma parte da atividade dele fazendo poemas de agitação para a favor da política soviética na fase pré-stalinista. Então, o bom Moçelpron, o nome de um magazine de Estado, era um poema que eu traduzi, esse esquema de uma paronomagem, um jogo de sonoro, ele considerava isso digno e não indigno de um poeta. O poeta por a sua técnica, a sua competência, em função disso, servindo uma causa em que ele acreditasse. Eu acho que há dois tipos de poemas políticos. Por exemplo, Servidão de Passagem é um poema político no sentido genérico, porque é um poema que trata de um poema, toda a poesia política de uma maneira ou de outra. Mas este caso, em termos de poesia política de estrito senso, há o poema político e o poema de agitação. Servidão de Passagem, e não posso me estender muito, mas Servidão de Passagem pela sua natureza, que é uma meditação sobre a possibilidade da poesia pura ou da poesia par em determinadas circunstâncias de história, é um poema político. O poema que eu fiz em prol da candidatura Lula, como o anterior que eu fiz e que não veio ao jornal, mas circulou em textos do partido em prol da candidatura da Suplicy, são típicos poemas de agitação, em que a função estética serve a função pragmática e que respondem à minha consciência de cidadão. Eu sou poeta, mas sou cidadão, antes de qualquer outra coisa. E no momento em que uma causa me toca, eu posso me pôr, posso pôr a minha competência de designer da linguagem a serviço desta causa. Graciosamente, não sou um publicitário, faço isso como uma doação de serviço. Agora, já o poema em favor, o anjo esquerdo da história, é um poema político. Esse não está motivado para uma função pragmática, esse é. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de segunda abolição. Eu acho, eu fiquei profundamente como ouvido como ser humano, não mais como uma pessoa de ideia socialista ou não, mas como pessoa de ideia solidária com o que aconteceu com o Sem Terra no Pará. Aquilo me chocou visualmente, me brutalizou, e o meu poema é uma resposta que nasceu assim, íntegra, quando eu comecei a refletir sobre isso, quase que imediatamente ao acontecimento. Então, esse eu chamaria de poema político e não é necessariamente aquilo que eu chamo de poesia, poema de agitação. Haroldo, infelizmente, nós estamos encaminhando para o final do nosso programa. Você foi companheiro de geração em poesia do presidente Fernando Henrique. Como é que eram os poemas do presidente? Ele não era do ramo, mas ele é muito simpático naquela altura. Quem era do ramo e foi participar da mesma revista, de 48 revistas dos novíssimos, é o historiador Boris Fausto, que é um bom poeta que, de vez em quando, se externa como poeta bissexto. Mas o Fernando Henrique fazia aquele poema romântico de juventude, etc, etc. O Diogo Pacheco, o maestro Diogo Pacheco, manda aqui uma pergunta, desculpe, maestro, eu vou ter que reduzir porque o nosso programa está chegando ao final, mas ele disse, por exemplo, que, para gostar de Stravinsky, por exemplo, eu sei de muito suor e lágrimas. Hoje ele é tão clássico como Mozart. se você teve alguns ou teve como referência ou a poesia concreta passou também por esse processo. Evidentemente, à medida que o tempo foi passando, a poesia concreta passou a entrar na propaganda, na linguagem da propaganda. O Jornal do Brasil, onde saíram os manifestos e material inicial da poesia concreta, teve uma reforma do seu layout feita pela Unílcar de Castro, que é um produto da ação dos concretos na pintura e na poesia. Então, na propaganda, na linguagem jornalística, nas técnicas de televisão, nas técnicas de propaganda, na música popular, a poesia concreta teve repercussões e isso, evidentemente, aumentou o auditório. O Haroldo de Campos, aqui de São Paulo, diz o seguinte, poeta, eu também me chamo Haroldo de Campos e de vez em quando tenho enorme honra de atender o telefone e ouvir a pergunta, é o poeta Haroldo de Campos? Bem, eu fico muito feliz em ter um chará. Haroldo, já falaram que você é parecido com Orson Welles? Já me disseram, será? Eu até a destatura, quer dizer, eu sempre fui afim de charuto e de comer bem. Hoje, se eu tenho diabetes adquirida, não posso mais fazer isso, mas charuto, de vez em quando, ainda hoje, eu fomei o meu. Haroldo, eu queria te agradecer muito a sua presença, agradecer os nossos entrevistadores, agradecer a sua atenção. Nós vamos terminar hoje o Roda Viva em grande estilo, porque o Haroldo vai ler um poema inédito que ele trouxe para a gente. Então, despedindo-nos com o poema do Haroldo de Campos, eu lembro a você que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às dez e meia da noite. Até lá, uma boa noite e uma boa semana para todos. Bem, este poema eu escrevi agora numa recente estada em Tenerife, ele se chama A Poesia Explicada em Tenerife. Da boca da noite ouvia a voz ambígua. Era um clarão sem luz, um claro escuro e dizia carvão em vez de cal. Escutei dessa voz sua sentença. Era a iminência de um dizer não dito, de um não dizível dito se ditando. Então, eu compreendi. Já é poesia, escuro claro, com carvões na boca, que o dia abraza e o sol noturno esfria. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto